Fala aí galera, aqui é Ken, fala Rio e galera Cintia, estamos aqui pra massa um vídeo de Amalgamation's Island Galera, as pessoas logo vocês deixem o seu like pra estar além de vocês gostam de Amalgamation's Island E se inscrevam no canal pra dar aquela forcinha Galera, hoje estou aqui com o Neo, o Neoplatonismo, no caso Galera, é o seguinte, ele tá de caro pitch enquanto eu e eu estou de Hello, estou de Skyrix Galera, pra quem não sabe, Skyrix está no jogo desde o primeiro Primordial Lands Quando ainda era chamado de Primordial Lands Geronimo, ele galera, ele estava aqui desde que o jogo era Primordial Lands, meu Deus, clássica meteora na minha cabeça O jogo, ele existia desde o Primordial Lands, só que ele era muito mais fraco no Primordial Lands Agora ele foi bufado no Amalgamation's Island, que ele tá bombadão galera, literalmente bombadão Não tem quase nada que mata ele, se ele estiver em bando com outros Skyrix Acho que 3 Skyrix já seria uma boa coisa, por causa que ele tem incríveis Oito de defesa, trinta e sete de dano, quatrocentos e quarenta e cinco de vida E ainda por cima, trinta e quatro de speed, então ele corre também Sim, eu caí junto com o Meteoro Eu caí junto com o Meteoro, galera, vocês viram aquela explosão que veio? Não! Tinha um Zut que morreu Olha aqui, galera, tem um Zut que morreu com o empate do Meteoro Não! Não sei se estão conseguindo enxergar aqui Aqui! Galera, dá pra ver o Zut aqui, galera O Zut faleceu com o empate do Meteoro O Zut faleceu com o Meteoro Galera, o Zut faleceu com o Meteoro Podemos apertar um F pra apagar respeitos do Zut O Zut nunca, nunca será esquecido O Zut nunca será esquecido Sempre lembra Ele sempre viverá em nossos corações Galera, ele sempre viverá em nossos corações Ok? Meu Deus O Neo O Zut Neo Você é o monstro Meu Deus, galera, ele comeu o Zut Neo O Neo é um monstro, galera Tu comeu o pobre do Zut Galera, ele comeu o pobre do Zut, galera Nem pôde ter respeito na morte dele Se bem Se bem que ele já tava morto Foi para tua barriga Ele foi para a barriga dele, galera O Neo devorou o Zut Doori, né? Quem é a pegada? Minha pegada doidia? Sabe, não entendo, Neo As lacaias São Onívoras Mas mesmo assim Elas preferem comer carne Sim, muito chato Meu Deus, coisa chata subir essa montanha Sim, realmente É bem chatinho Sei lá por quê Comer plantas É muito mais ecológico Comer plantas é muito mais ecológico, galera Muito mais ecológico Tem até uma planta que nasceu aqui Para comprovar que carinho não dá Não dá naturalmente Baby Mad Meu Deus Que coisinha bonitinho Não mata Não mata Não mata Meu Deus, galera Só tô falando É verdade Meu Deus Meu Deus O Neo Tá quase caindo Galera, o Neo tá quase caindo Olha isso aqui Doori Jerônimo Meu Deus Outro meteoro Velho do céu Aê, tá Aê Tá descendo O nível Da água Tá descendo o nível da água, galera Perfeito Beleza O nível da água tá descendo Deixa eu beber um pouco de água aqui Antes que ela desça completamente Pena Era uma boa época pra você Já que tu nadava Já que tu nada Ele nada, galera Por isso que era uma boa época Pra ele aproveitar Deixa eu comer um pouco aqui agora Tem um baby Barra juve Acho Não sei se É baby Ou adult Ou juve Não parece um adulto De longe Não parece O adulto Pelo que eu me lembro É um pouquinho mais Mais grandinho E um pouquinho mais gordinho Meu Deus Saco Os dois Nani Isso É ilegal Ser os dois Ser os dois Meu Deus, galera Ser os dois É ilegal Como assim Aí eu virei alfa, galera Eu tô com 480 de vida agora Perfeito Deixa eu comer um pouco Meu Deus Skyrax é muito grande Meu Deus, galera É muito grande Skyrax Que é isso, galera Olha o tamanho dessa criatura É muito grande Centopeia em T.S. poderia ser considerada grande Mas não muito bem Já que ele não é grande Ele é largo Largo, né Comprido Comprido Correção Outro meteoro Meu Deus Tá caindo meteoro A cada 5 segundos Tá caindo meteoro A cada 5 segundos, galera Que é isso O Amp Meu Deus, o Amp O Amp O Amp Deve tá protegendo O cavalo Cavalo Pássaro Planta Meu Deus Ele vai tentar? Meu Deus Não 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 tenta Não tenta Meu Deus, galera Se ele tentar Ele pode até matar O pássaro Cavalo Planta Mas Se ele tentar Bater no Amp Isso é Se o Amp Não quiser vingar O pássaro Cavalo Planta Ou Reusares Se quiserem chamar Meu nome verdadeiro Dever Reusare Se ele tentar Se ele tentar matar O Amp Seria quase impossível O Skyrox É uma boa escolha Se a gente se juntasse Talvez Só talvez A gente conseguisse A gente conseguisse E olhe lá Ok Vamos Pra toca Vou ir pra toca central Galera A minha grande toca Essa é a toca Pelo menos Eu até que gosto De ficar nessa toca Apesar de É pouca gente Usa ela Apesar de Seja meio Também Exposta Não cabe Eu aqui Eu não consigo Entrar aqui Esse é melhor Tem visão Da montanha Tem a visão Da montanha Ali é uma É uma caverna enorme O que acha? Será que ele gostou Da toquinha Aqui? Ok Ok Ele achou Que também É melhor A Dessa Caverna É Um Labirinto É literalmente Um labirinto Galera Tem um monte De coisa Tem um monte De entrada Pra lá E pra cá Apesar De ser maior Apesar De ser maior Eu também Mas Pra quem Acabou De entrar É Um verdadeiro Labirinto Meu Deus Cogumelo Tem um cogumelo Que acabou De aparecer Bem na minha frente Brotou Cogumelo Deixa eu Ir lá Comer um pouquinho De Lão Cogumelo Cogumelo Botar na panela Ok Aparei Parece que ele disse Alguma coisa É o outro Cogumelo Aquele Que nos Protegeu Ele escreveu No chat Cogumelo Tinha um cogumelo Tinha um cogumelo Antes da gente começar a gravar Que tinha nos protegido Um pouco Então A gente Ficou com ele Até que Spoof Durante A inundação Meu Deus Ele tá preso Galera Meu Deus Galera Ele tá preso Não consigo Carregar ele Meu Deus Meu Deus Galera A cauda A cauda dele A cauda dele A cauda Tinha 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 Ficado presa A cauda tinha ficado presa Galera Vocês tinham visto Ok Mas bom galera Então Juvai Ficamos por aqui Espero que tenham gostado Da notificação De seu like Favorito Compartilha Com seus familiares Amigos Colegas Com quem você acha Que vai gostar Do nosso canal E nossos vídeos Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você ainda está inscrito Mas não esquecer Amigos Dos nossos vídeos Basta clicar no sininho Que está lá No botão inscrito Na página Principal do canal Assim E esse browser Do quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fuuui Tchau 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 Make it hot like mine